No último sábado, dia 4, um corpo foi avistado por moradores em um riacho na Rua Rio Verde, com a Avenida Porto Alegre, no centro de Rolim de Moura. A vítima, que foi identificada como Jenerson Leão Moreira Azevedo, de 36 anos, foi encontrada por um funcionário de uma propriedade localizada na Rua Rio Verde. As primeiras informações indicavam o homicídio, uma vez que um indivíduo que estava nas proximidades alegou ter ouvido um estrondo, supondo ser um disparo de arma de fogo. No entanto, ao ser removido e identificado pela família, foi revelado que Jenerson sofria de problemas de saúde, incluindo ataques epiléticos. Os parentes do falecido sugerem que ele pode ter sido vítima de um ataque epilético, o que teria levado à sua queda na água e subsequente afogamento, já que não foram encontradas perfurações no corpo. Apesar dos relatos familiares indicarem uma possível causa para a morte, a polícia civil ainda investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto